Olá, boa tarde a todos. Estamos aqui em mais um evento e hoje eu recebo o Cristiano Carvalho, meu amigo e professor de muitos, advogado, livre docente pela USP 2011, e o livro que foi publicado em razão da livre docência foi Teoria da Decisão Tributária. Existe também o livro mais antigo, que foi do doutorado, que é Ficções Jurídicas no Direito Tributário, que está aqui comigo, da editora Noeses, e Cristiano, meu amigo, a gente conversa sempre que possível, principalmente assuntos jurídicos, tributários, filosóficos e alguns assuntos que a gente acaba compartilhando aí no dia a dia. Cris, é um prazer recebê-lo aqui e, na verdade, essas lives que eu tenho feito ao longo do tempo, chamando professores especialistas, é justamente para ajudar a mim e aqueles que ouvem a entender um pouco mais sobre filosofia da linguagem, entender mais sobre alguns autores, em especial, conhecer a partir daqueles que realmente têm mais profundidade, para não falar alguma bobagem, para não cometer algum equívoco científico, para tornar mais acessível, já que a gente vive hoje numa... num momento muito remoto, auxiliar as pessoas a terem acesso ao conteúdo, acho que esse é o mais importante. E, Cris, eu acho que John Sully é o grande ponto dessa nossa conversa, é a teoria dos atos de fala, em especial, a influência que John Alce provocou em Sully, a sua experiência em Berkeley, porque, afinal de contas, você, acho que é um dos poucos brasileiros que estudou o John Sully, testou a sua teoria com aquele que deu origem a ela, então, eu acho que ninguém mais apropriado do que você para conversar conosco sobre essa, enfim, sobre essa teoria. Eu queria que você se apresentasse, eu queria que você dissesse por que Berkeley, como é que você saiu do seu doutorado com o pós-doc nos Estados Unidos, e conversasse um pouquinho antes de eu fazer toda a minha argüição, eu acho que é isso. Tá ótimo, boa tarde a todos, quero agradecer a minha amiga professora Flávia Holanda, a que eu conheço há tanto tempo já, vou dizer que é um prazer, eu acho muito legal, Flávia, essa série de lives, de vídeos que você tem feito, eu acho super importante isso, é super válido e super interessante mesmo os temas que você tem colocado, e as obras que você tem escolhido, você está de parabéns, espero que continue aí por bastante tempo, que fique um evento contínuo e não acabe mais, seja com ou sem pandemia, ou seja quando as coisas voltarem a ser presenciais, você continue com isso de alguma forma ou de outra, você está de parabéns. A minha ideia é essa, Cristiana, a minha ideia é, acaba compartilhando o que eu tenho estudado com todo mundo, e faço um exercício, porque no final das contas, quando a gente conversa sobre alguma obra e lê, eu li o seu material de novo, porque eu lembro, olha, esse seu livro eu li em 2015, eu estava nos concluídos do doutorado, então eu estava estudando esse livro que é de 2008, a publicação pelo Noeses, enfim. Então, estamos aqui para evoluir, quem sabe a gente criar realmente um roteiro de grandes professores. Legal, legal. Agora, quem está assistindo aí, saiba que é falsa modéstia aí da professora Flávia, porque conheço a Flávia há bastante tempo, ela é uma profunda estudiosa de filosofia do direito, de direito tributário também, que é aquilo que a gente aplica no dia a dia, mas de teoria geral de filosofia mesmo, a Flávia aí já está, nossa, há muito tempo participando de eventos no Brasil e no exterior, com o professor Gregório Robles, com temas aí super profundos de filosofia do direito e filosofia pura mesmo, né? Então, fico lisonjeado de ser convidado aqui para participar dessa série aí, de tão ilustres professores, autores, obras, e no meu caso específico aqui, já que você pediu para me apresentar, né? Bom, antes de mais nada, eu sou advogado, né? Mas tive aí meu percurso acadêmico, que na verdade hoje em dia se resume a bem pouca coisa, para falar a verdade, né? Eu estou dando aula atualmente no mestrado do SEDES, que é o Centro de Estudos Econômicos e Sociais, um instituto fundado pelo professor João Grandino Rodas, que foi reitor da USP, e é muito interessante porque ele é bem voltado a business mesmo, mas com uma pegada, assim, de teoria séria, né? Especialmente de análise econômica do direito, que aqueles que me conhecem sabem que é a minha predileção há muitos anos, né? Então, você mencionou na livre docência basicamente a análise econômica do direito, mas também com filosofia da linguagem, também com teoria dos atos de fala. É interessante, Flávia, que algumas pessoas, assim, de forma equivocada, às vezes acham que essas linhas que eu sigo são, de alguma forma, antagônicas à filosofia do direito analítica, ou a linha da PUC São Paulo, ou a linha do professor Paulo de Barros Carvalho, que foi minha orientadora em mestrado e doutorado, que é um dos meus grandes influenciadores, das grandes influências que eu tive, eu diria que, assim, de três ou quatro professores principais na minha vida, no meu percurso intelectual acadêmico, o professor Paulo é, talvez, o primeiro, ou o segundo, ou o terceiro, ou igual, ou todos os outros, mas está entre os top three ou top four, né? Então, assim, eu tenho uma influência muito grande do professor Paulo, e acho que a linha dele, a analítica, se complementa muito com o que eu vou falar hoje aqui, e com o que eu também costumo estudar e aplicar em relação à análise econômica do direito. Mas hoje o tema não é esse, não é a ideia, o tema hoje é John Surly. Mas pode ser, a gente pode depois programar outra para falar de análise econômica do direito. Vai ser um prazer, vai ser um prazer. Hoje é John Surly, vamos falar dele, eu quero saber sua experiência em Berkeley, e por que ele, como que nos seus estudos você chegou até ele, e, enfim, vamos lá. Vamos lá. Bom, em termos aí, vai, de cronologia histórica, por assim dizer, dos fatos, eu estava no começo do desenvolvimento da minha tese de doutorado, no início, digamos assim, no esboço inicial dela, lá pelos idos de 2003. Você vê que já faz um... Nossa, o tempo passa muito rápido, está fazendo 18 anos isso, imagino. E eu escolhi um tema, ficções jurídicas, especificamente ficções jurídicas no direito tributário, mas que eu sentia falta de um supedano, de uma estrutura, de uma base filosófica para tratar desse tema de ficções. Mesmo se você for ver no direito, na teoria jurídica, tem pouca coisa escrita, por incrível que pareça, não obstante ser um instituto importante, e utilizado desde o direito romano, pelo menos, ele é pouco analisado, ele é pouco investigado de forma realmente analítica, essa era a impressão que eu tinha, não só no direito tributário, como no direito em geral. E eu senti que não bastava eu buscar essa base no direito apenas, e nem sequer apenas na filosofia do direito, mas sim na filosofia em si, na filosofia pura. Aí eu comecei a tentar buscar isso. Mas aí, se você fala em ficções, você tem que contrapor, até para que faça sentido, esse termo, esse conceito, ficções, você tem que entender o que é verdade. O que é a realidade, esses conceitos fundamentais do conhecimento. E eu fui, comecei a estudar isso, mas não me sentia satisfeito com as teorias que eu via. Não sei, por alguma razão, naquele período, eu estava muito envolvido num contexto que depois eu fui me dar conta que eu nunca acreditei muito. Mas na época, como você acabava não tendo outras fontes de comparação, você acabava sendo convencido, entre aspas, que era uma visão muito, como é que eu posso dizer, excessiva em relação à função da linguagem. Mais tarde, a gente percebeu que se pertence à corrente chamada pós-modernismo ou relativismo, que dá uma importância, uma dimensão grande demais, exacerbada à linguagem em relação ao mundo em que ela se encontra. Em outras palavras, aquelas linhas que dizem que a linguagem constitui a realidade, que a verdade não é uma correspondência entre linguagem e fatos, mas é algo produzido pela linguagem, ou que não há fatos, há apenas interpretações dos fatos, como diria Nietzsche, ainda no século XIX. Isso, num primeiro momento, me seduziu, aquela concepção de fato equivale à linguagem. Mas, aos poucos, eu fui vendo e testando isso e não me convencia, mas me faltavam autores para que eu pudesse contrapor essas noções pós-modernas ou relativistas. Você ia falar alguma coisa? Não, eu ia falar exatamente sobre a questão da linguagem constituindo a realidade, porque esse é um dos principais pontos que você... Os principais não, mas você enfrenta, antes de chegar no início do seu livro de ficções, e você diz assim, você diz, olha, há um determinado equívoco com insuficiência ao dizer que a língua constitui a realidade, ou pelo menos numa corrente, né? E a gente, ao longo do tempo, sempre do perspectiva subjetiva, é como se a realidade fosse um aspecto subjetivo e cada um constrói a sua própria realidade a partir do seu... da sua... do seu repertório, né? E como tudo se verte em linguagem, eu constituo a realidade e cada um consegue constituir a sua própria realidade. E aí, eu também, assim, lendo o seu texto, eu fiquei... Nesse início, eu falei, opa, peraí que eu acho que se a linguagem não constitui a realidade, a realidade existe além da linguagem, né? Porque eu acho que esse é o... Eu acho que esse é o ponto, né? Eu acho que você até enfrenta a questão do ontológico e do epistemológico exatamente para diferenciar esse... Pelo menos foi o que eu entendi como leitora, né? Para distinguir exatamente esses momentos. E aí, eu acho que talvez seja esse o ponto que você já distingue para chegar nesse... Para não considerar a premissa de que língua constitui realidade. Exatamente. Bem por aí mesmo. Mas, na época, eu conhecia pouco John Sutton. Eu fui para a filosofia contemporânea, Putnam, os próprios pós-modernos, o Richard Worth e vários outros até. Uma hora dessa, eu te mostro todos os livros que eu tive que enfrentar e não me satisfiz na época. Aí, eu entrei em contato com um amigo que é filósofo na Universidade Federal do Rio de Janeiro, o professor Alberto Oliva, tem várias obras publicadas, e falei, Alberto, como é que eu posso investigar essa questão, esse tema da realidade, o tema da verdade, o tema dos fatos, da linguagem, numa perspectiva menos subjetivista, menos perspectivista, menos relativista. Ah, então você tem que ler John Sörn, ele me disse. E ele me recomendou, na época, eu até já tinha um ou dois livros, o Sörn, mas nenhum deles abordava especificamente esses temas. Mas ele recomendou exatamente isso aqui, deixa eu só achar onde é que está para te mostrar. Aqui. Mente, linguagem e sociedade. Filosofia no mundo real. Você vê que é um livro fino, tem o quê? 150 páginas. É, está super esgotado em português, é um sufoco conseguir esse livro, a gente encontra ele em português. É verdade, dá rouco. E o segundo que ele me indicou, que nunca saiu em português, é esse que eu considero a maior obra dele, pelo menos a minha preferida, que é o The Construction of Social Reality. É, esse você me indicou, eu consegui comprar, e quem pesquisar consegue pela Amazon esse livro. Claro que não novo, mas consegue esse livro. Ainda é possível conseguir. Ah, é? Ele não foi reeditado? Nem sabia. Não, na verdade, eu só consegui comprar no exterior, ele usado, mas estava em ótimas condições, mas eu não consegui um livro reeditado. Entendi. Entendi. Esse livro, o primeiro deles, Mente, Linguagem e Sociedade, não é a principal obra do Sully, longe disso, mas é uma boa síntese do pensamento dele. Ele consegue sintetizar aqui em 150 páginas o pensamento dele, que vai desde filosofia analítica à filosofia da mente, da consciência e filosofia da linguagem. São temas todos interligados, que compõem o pensamento dele, que é sintetizado de uma forma muito elegante e fácil de ler. E uma outra coisa que eu aprendi com o Sully, Flávia, e acho que é algo que talvez é um dos principais legados que eu vi nele e que eu vejo também em palestras e que eu vi nas aulas que eu assisti, nos grupos de discussão que eu participei, é a simplicidade para falar de temas complexos. Eu acho que isso é um dos, uma das maiores qualidades que ele tem e que eu procurei na medida do possível incorporar. Obviamente que eu não me comparo nem a milhares de quilômetros perto do John Sur, mas eu procuro ser simples, procuro ser simples ainda que o tema não seja simples. Eu acho que isso é uma grande forma de comunicar o que você quer, é uma ótima forma eficiente de comunicar. Você sabe, Cristiano, que numa conversa com o professor Paulo, num evento via Zoom, via Teams, ele disse que no início da carreira dele, ele era muito, ele tinha uma dificuldade de comunicação e ele achava que a erudição e algumas inseguranças, e ele achava que a erudição poderia ajudar ele a se sentir mais seguro e ele ser mais respeitado. então ele disse que no início da carreira, ele disse que até hoje está tentando trabalhar a forma de escrever para ficar o mais objetivo possível, mas ele disse que sempre teve uma grande dificuldade, porque na verdade ele antes ele precisava, a forma de escrever diria muito de quem era Paulo de Barros e ele dizia que achava que isso podia, a erudição podia ajudar ele a levar a sua teoria adiante. Então eu acho que tem muito essa questão do exercício, ele costuma dizer que ainda está em exercício para deixar a forma dele de escrever mais fluida, então eu acho que isso é muito mais uma questão de treinamento, de escrever com objetividade, levar essa objetividade e ter leituras também que têm esse hábito de escrever com objetividade. Sem dúvida, e tem um estilo pessoal de cada autor também, o professor Paulo tem um estilo de uma precisão incrível e é um estilo objetivo também sem floreios desnecessários, isso que eu acho muito elegante também, mas o ponto do Surler que mais me chama atenção é um estilo que eu chamo de conversacional, porque a sensação que dá quando você lê os escritos dele é que ele está conversando com você, você está assim, como nós estamos aqui, por exemplo, batendo um papo, conversando sobre temas complexos, profundos, mas num tom assim de conversa entre amigos, essa é a sensação que dá, não é uma sensação assim de pedestal ou de palco entre autor e leitor, sabe? Não tem isso. E isso eu pude assistir pessoalmente, e aí voltando à história, eu comecei a ler os livros do Senhor, me encantei, li todos os livros, eu tenho até aqui até mostrar rapidamente aqui alguns que eu tenho de temas que vão desde neurociência até filosofia da mente, da consciência, o que mais que eu tenho aqui? Os clássicos dele também. É, esse eu tenho, alguns eu tenho. Intencionalidade, é outra coisa que a gente vai falar aqui. Vamos, vamos sim. Esse é o clássico dos atos de fala. É esse o difícil de achar, Cristiano. É que você comprou tudo lá. Você comprou tudo atrás. Tem muitos dessa editora aqui, a Martins Sonos, que é excelente, né? É, eu tenho, a Martins Sonos. Mas aí, o mais engraçado, Flávia, é que eu consegui, mais ou menos, vai, de 2003 a 2005, final de 2005, começo de 2006, absorver muita coisa do Senhor, estudei, assim, com muita dedicação mesmo, para conseguir captar a filosofia dele, que não é jurídica, é filosofia mesmo, e aplicar ao direito. E, no caso, consegui escrever minha tese de doutorado. E defendi minha tese de doutorado em 2006, Ficções Jurídicas no Direito Tributário, que é basicamente um trabalho que, além da filosofia do direito, analítica, do professor Paulo de Barros Carvalho, tem, nossa, o resto, ou tanto, ou mais ainda, John Surly. Porque, para tratar de ficções, eu tinha que entender o que era verdade, quais eram as teorias da verdade concorrentes, como aplicar a linguagem no sentido pragmático que o Surly usa, que é a teoria dos atos de fala, ao direito. O que seria a realidade, em termos filosóficos, para você entender o que é ficção, você tem que entender um pano de fundo do realismo. Você tem que entender o que é verdade também, quais são as teorias da verdade, de adotar uma. Então, tudo isso eu consegui fazer, mas o mais interessante é que eu fui estudar com ele após ter defendido a minha tese de doutorado. Ou seja, após ter estudado, fora os livros, assim, inúmeros artigos dele, ter defendido a tese e ter partido, no começo de 2007, para um pós-doutorado em Berkeley. Mas, veja, quando eu fui para o pós-doutorado, eu não fui para estudar com o Surly. Eu fui para estudar e estudei, efetivamente, um ano com o professor Robert Kutter, que é um dos principais nomes de Law and Economics no mundo. Então, eu tive essa oportunidade de estudar com o Kutter, mas eu, obviamente, por conhecer o trabalho do Surly, sabia que lá ele dava aula também, na faculdade de filosofia. Então, chegando lá, primeiro dia que eu fui à universidade, eu mandei um e-mail de lá mesmo, sem muita esperança que fosse ser respondido, porque é uma grande celebridade, o Surly está entre provavelmente os cinco maiores filósofos vivos. E me respondeu, sei lá, minutos depois, minutos depois, me convidando a encontrá-lo no gabinete dele em Berkeley. Que aí está essa foto aqui. Espero que dê para ver. Eu tenho visto ao longo dos anos que quanto mais... Dá para ver? Dá, dá para ver. Essa foto é do dia que eu conheci o John Surly pessoalmente no gabinete dele em Berkeley. E aí você vê como também essa postura acadêmica, especialmente a norte-americana, me parece, como ela é simples e humilde no sentido de não colocar aquela torre de marfim entre intelectual e aluno, ou entre autor e leitor. No mesmo dia, ele me convidou a assistir às aulas dele na Faculdade de Filosofia e o mais interessante, Flávio, me convidou a participar de um grupo fechado, um grupo de cerca de oito, no máximo dez alunos, um grupo de leitura dele. Mais ou menos como o grupo de leitura do professor Paulo de Barros Carvalho, só que com a diferença que não havia leitura propriamente no evento, mas sim uma leitura prévia que a gente chegava já para discutir os temas mesmo. E ele era mediador ou ele era interlocutor também? Os dois, os dois. O nome do grupo era inclusive Intencionalidade Coletiva e Ontologia Social. Isso aí. Então, eu acho que é um ponto interessante que a gente podia falar aqui. Pensando na teoria dos atos de fala, assim que eu comecei a ler seu texto, eu venho de uma leitura de texto, eu venho de alguns textos pragmáticos, eu li o seu texto e falei assim, opa, acho que a gente está aqui numa perspectiva pragmática. E aí, depois, quando eu vi a... Quando a gente pensa, enfim, a primeira dificuldade que eu tenho, e aí eu acho que você podia esclarecer em defesa, é que quando a gente pensa na teoria dos atos de fala, eu imagino, antes de ler, assim, começando a ler ou antes de ler, vindo de outras linguistas, sempre me causou, até lendo Schoenck, por exemplo, me causava um certo desconforto quando eu voltava para a mente, voltava para a consciência, porque parece que é como se a filosofia quisesse alcançar realmente a neurociência, a psicanálise, sabe assim? E eu sempre achei a busca dessa intenção individual, que não é a que ele está preocupado, ele está preocupado com a intencionalidade coletiva, sempre me trazia uma abstração que não resolveria no nosso mundo atual, especialmente jurídico, se eu tentasse perseguir realmente esse universo da consciência, da mente, da intenção, porque a racionalidade eu acho que está fora dessa etapa. Então, eu sempre, eu não achei que o ato de fala antes de me deparar com o Sam, eu não imaginei que ele estava excluindo, falando de atos de fala como um processo psicofísico, ou seja, é o expressar, é a expressão, mas quando ele fala em alcançar, assim, alcançar a intencionalidade ainda que coletiva, é como se eu sempre estivesse nessa teoria pragmática tentando fugir dela, porque a ideia é que a gente partisse do ato de fala, ou seja, eu já tomei uma decisão, eu já encontrei as minhas premissas, eu já elaborei os meus conceitos e noções, eu já estou num momento de expressão. E quando eu penso na teoria pragmática, eu penso a expressão e já o método de construir essa argumentação, mas nunca é intrapsíquico, sabe, Cristiano? Por isso que, assim, eu queria que você expressasse um pouco dos atos de fala e como que eu consigo deixar um pouco mais próxima do nosso menos abstrata, porque a ideia é que a gente não utilizasse categorias biológicas ou neurocientíficas, sabe, para conseguir concretizar a teoria. Eu acho que esse é o grande, o meu grande desconforto inicial é esse, sempre que vem algum que trata de mente, que trata do aspecto biológico, eu tenho um determinado receio, porque eu entro no universo que um filósofo não teria condição de tratar, ou talvez um psicanalista teria, um neurocientista teria, mas o filósofo por si só, ele talvez estivesse num terreno um pouco arenoso, ou movediço, né, e aí, o que você disse para mim sobre isso, né, pensando em intencionalidade individual e coletiva e talvez você está fazendo esse gancho de teoria dos atos de fala já na sua tese, talvez, de decisão tributária, porque, enfim. Olha, o que diz o Søren? Na verdade, é uma tradição bem do século XIX e século XX, né, que quando a filosofia da linguagem passou a ter uma importância bastante, significativa, né, meio que tomou de assalto a filosofia, a gente vê o círculo de Viena, os lógicos semânticos, a gente vê o próprio Wittgenstein, né, você pode pegar uma certa origem embrionária dos atos de fala em Wittgenstein, no segundo Wittgenstein. Nos jogos de linguagem, né? Nos jogos de linguagem, exatamente. O problema do Wittgenstein é que ele é um pouco, eu tenho uma certa resistência com filósofos que falam por aforismos, né? A gente até conversou sobre isso esses tempos, um deles é o Wittgenstein, o outro seria o Nietzsche, eu prefiro filósofos mais sistemáticos. Mas você pode encontrar ali um embrião, e depois, mais especificamente no John Austin, não inglês, professor de Oxford, com o qual estudou o John Sirle. Então, o John Sirle foi orientando do John Austin. Então, os atos de fala estão ali e estão nesse contexto de filosofia da linguagem ligada à filosofia da consciência e da mente. Não tem como você separar uma coisa da outra. Porque quando você pensa que, pela definição do Sirle, atos de fala ou linguagem, melhor, tanto faz, atos de fala, linguagem, usa como sinônimo, é uma forma de ação humana, a ação humana está imbuída num contexto de racionalidade, de consciência, de intencionalidade. O Sirle tem alguns livros sobre filosofia da consciência, por exemplo. Mas sempre tentando desvendar a consciência por um lado um pouco mais científico, mais epistemológico, que é algo bastante difícil. Você pega, você comentou agora há pouco de neurociência, mesmo a neurociência não conseguiu desvendar o que é consciência ainda. Exatamente. Acho que esse é o grande ponto. E aí, quando o filósofo arrisca, ele entra no universo que vai ficar, talvez, ou impreciso ou extremamente superficial. E aí, a gente fica sempre naquela dificuldade do inalcançável. Sem dúvida. Mas, assim, vamos lá. Eu acho que a função do filósofo aí é mais é demarcar e delimitar conceitos. E precisar conceitos. Acho que isso ele faz de forma fantástica. E uma coisa que ele diz, que um dos problemas da consciência é que a consciência em si é um problema de primeira pessoa. não de terceira pessoa. Não é algo que você consiga examinar com um microscópio. Você pensa sobre a consciência, você é autoconsciente porque está pensando sobre a própria consciência, mas você não consegue colocar ela no microscópio. Isso que é tão difícil em termos epistêmicos você estudar esse fenômeno. Você estuda de uma série de formas, mas não conseguindo decompor como você decompõe, por exemplo, um objeto físico qualquer. Você não consegue fazer isso. Por isso que é um problema não só epistêmico, mas conceitual também. Mas pelo menos você demarcando os conceitos você não envereda como alguns filósofos inclusive fazem em considerar que a consciência é algo decomponível como eu decomponho, por exemplo, um livro em átomos, moléculas. Então, assim, isso é bastante interessante para um filósofo analítico como ele fazer, e faz, e fez. mas a questão que você estava falando é difícil eu falar em atos de fala. Quando você pega esse livro aqui, onde é que ele está agora? Tem um tanto livro esse aqui. Esse é o livro. Aliás, eu acho que a ideia inicial era a gente falar só sobre esse livro, mas é mais ou menos o guia que eu uso para falar sobre o sânio. O capítulo de atos de fala é o último do livro. Antes disso, ele fala da questão do realismo, dos ataques ao realismo, do pano de fundo ou background, que é muito importante. Não sei se a gente tem tempo de falar um pouquinho de cada um desses até chegar no atos de fala. Até tem, Cristiano, a gente tem aí o tempo que quiser. Então, tá bom. Até o próximo compromisso, mas a gente tem tempo. Então, tá bom. Então, assim, é tudo dentro de uma construção teórica que você não consegue, para que você possa entender uma parte, você precisa da outra, assim. Então, é uma estrutura muito bem desenhada e construída, mas que é interdependente o pensamento do Sully. Então, se você pegar apenas a teoria da linguagem, você vai compreender. É mais ou menos como um filósofo pragmático trataria a linguagem. Você falou do professor Tercio, tem vários outros filósofos, o Grice, por exemplo, o próprio Wittgenstein, que a gente tratou agora há pouco, o próprio Austin. Mas para você entender o pensamento e como isso se conecta num todo, você precisa estudar a filosofia da consciência, da mente, precisa entender o que é que é intencionalidade. E, antes de mais nada, precisa entender algumas distinções importantíssimas que o Sully faz para que você possa entender a natureza das coisas, que é ontologia versus epistemologia. Então, assim, muitos dos equívocos que você vê, e até vou te dar um exemplo jurídico, tá? Muitos dos equívocos que você percebe analíticos, filosóficos e conceituais se dá a partir de uma confusão entre o que é ontologia e o que é epistemologia. Então, por exemplo, você pensa no direito, fenômeno jurídico. Você pensa no fenômeno jurídico. Bom, o fenômeno jurídico em si, ele é subjetivo. Em si. Já vou chegar no ponto mais preciso, mas só para exemplificar. Só que muitos pensadores cometem a falácia de, pelo fato do direito em si, objeto direito, ser subjetivo enquanto objeto, que você não possa conhecê-lo objetivamente. É mais ou menos como achar que há inúmeras e milhares de interpretações. A linguagem não funciona assim. Existe um nível, um grau de abertura semântica, mas não é infinito. Se fosse assim, nós não conseguiríamos sequer estar conversando aqui, eu e você, agora. Nós chegamos a um pacto semântico. Até como diria o próprio Wittgenstein. um acordo entre o significado das palavras. Mínimo que seja. Claro que vai ter vagueza, vai, vai ter ambiguidade, também. Mas não é infinita, não é ilimitada. Existe uma determinação mínima na linguagem. Então, nesse exemplo do direito, você está confundindo quem faz esse raciocínio que porque o direito é subjetivo, eu não consigo conhecê-lo, também a interpretação vale tanto quanto qualquer outra e não existe nenhuma interpretação plausível. Eu não chegaria ao ponto de dizer que há uma interpretação correta, não é isso. Aí acho que a gente até pode ser um pouco pragmatista, não obstante o Serno e não o seja, de considerar que há interpretações talvez mais úteis ou que vinguem mais que as outras. Mas esse é um outro ponto. Mas isso é uma confusão entre ontologia e epistemologia. Aí eu vou te dar um outro exemplo. vai ontologia dos objetos naturais. Ou melhor ainda, vamos dizer o que significa ontologia. De forma muito simples, é simplesmente o modo como as coisas existem, como as coisas são. Simplesmente isso. E epistemologia é o modo como nós conhecemos essas coisas. Então, nesse sentido, qual a classificação que ele faz? Ele faz a classificação de ontologia objetiva e ontologia subjetiva. Assim como ele faz a separação entre epistemologia objetiva e epistemologia subjetiva. Para compreender isso, exemplo, você olha pela janela, você vai ver aí objetos físicos, você vai ver o sol, você vai ver árvores, você vai ver o solo, talvez você veja o oceano, você vai olhar para o céu à noite e vai ver estrelas. São objetos naturais. Alguns até podem ser artificiais, mas tem estrutura física. São objetos que existem independente da nossa consciência. Isso que é importante. Então, eles têm uma ontologia objetiva. Começa por objetos da natureza, por exemplo. Mares, montanhas, estrelas. Se a consciência humana acabar, eles vão seguir existindo. Eles não foram constituídos pela nossa consciência. Isso não quer dizer que a gente não precisa de linguagem para tratar deles, para compreendê-los, para falar deles. Isso é uma coisa. Mas eles existem independente da nossa consciência, independente da nossa linguagem. Independente da nossa existência. Da nossa existência. Exato. exato. Aí você pega, por exemplo, eu até não queria entrar num pouquinho, aí a gente acaba gastando tempo, mas em ser mais analítico ainda, mas pega, por exemplo, um automóvel. Um automóvel é uma espécie de artefato humano. Ele tem as duas ontologias, se você parar para ver. Não enquanto automóvel, mas enquanto objeto físico feito de metal, de borracha, de plástico, de couro. ele é decomponível em partículas, em átomos, em moléculas. O que o compõe fisicamente existe independente de nós. Vamos supor que cai uma bomba atômica, todo mundo morra, cesse a vida humana e sobrem alguns destroços de um automóvel, de um prédio, de artefatos humanos. Você vê que a parte física deles continua, mas a função deles acabou. Isso é ontologia subjetiva. Não sei se eu fui claro, a função deles é nós que damos. A função deles qual é? Servir de meio de transporte, por exemplo, no caso do automóvel, ou de meio de moradia, no caso de uma casa, de um prédio. Isso tem uma ontologia subjetiva. Então, vamos mais longe. Instituições que sequer têm existência física, instituições no sentido de conjunto de regras de convivência humana. O próprio Douglas North, que é um prêmio Nobel de Economia, define instituições como conjunto de regras, que podem ser formais ou informais. O direito é uma típica espécie de instituição. É formal, no caso. Mas veja, totalmente dependente da nossa consciência. Se a vida humana, se a humanidade cessar de existir, o direito perde a existência também. Não existe um direito como objeto físico em algum lugar. Então, essas são as diferenças entre ontologia objetiva e subjetiva. Aí nós vamos para epistemologia. Veja, não quer dizer que pelo fato de um objeto do mundo ser ontologicamente objetivo ou subjetivo, eu não posso ter uma postura de conhecimento em relação a ele, tanto objetivo quanto subjetivo. Aliás, se você parar para ver, de novo trazendo o exemplo do direito, qual é a grande contribuição do justpositivismo? É tentar justamente conhecer objetivamente o direito. A instituição jurídica é subjetiva no sentido, quando eu falo subjetivo, eu não estou querendo dizer no sentido de interpretação subjetiva. Estou dizendo no modo de existência. Existe porque nós humanos existimos, só por isso. Então, o justpositivismo é uma grande contribuição é você tentar conhecer e, na medida do possível, consegue objetivamente um objeto que é subjetivo. É que, na verdade, o professor Paulo usa como objeto cultural o Norval Vila Nova, traz esse objeto da cultura e se a cultura tem a subjetividade pela nossa necessária interferência humana. Exato. A interferência do mundo. Então, você pega, por exemplo, vamos supor que cheguem aí na Terra extraterrestres, de um planeta distante com uma cultura completamente distinta, provavelmente eles não vão conseguir compreender a nossa cultura, as nossas instituições. Talvez até compreendam que elas existam de alguma forma, mas elas existem porque nós as criamos. Nós criamos esses artefatos, por assim dizer, mas nós não criamos o que existe no universo independente de nós. E aí eu poderia até remontar ao conceito de língua, de todos os outros elementos que são convencionados para uma vida em sociedade, até pensando na língua, no idioma, enfim, o direito tem quase a mesma natureza, ou artificialidade, digamos assim, que é um instrumento necessário para a organização. Então, bastava chegar um chinês aqui que desconhece a nossa língua e o nosso sistema jurídico para ele não conseguir saber do que se trata nem onde vai e que direito é esse. Basta faltar um dos elementos que impedem a própria racionalidade, eu acho, que no final do dia... Exato, exato. Claro que, vai, o que permite que você possa eventualmente traduzir isso para um chinês ou vamos mais longe para um povo que... Vai, a gente tem exemplos, acho que até... Não sei se ainda existe isso, mas até relativamente recente de tribos indígenas que não tinham nunca tido contato com o que se chama civilização. Então, assim, certos conceitos eles não tinham. Por exemplo, dinheiro, que é um bom exemplo, inclusive, de... O Sérgio dedica, inclusive, um capítulo para isso, nesse livro, e no livro A Construção da Realidade Social também, que é o fenômeno do dinheiro, que é um fenômeno puramente, como qualquer outra instituição, de ontologia subjetiva e de intencionalidade coletiva. Aí, saindo um pouco da questão da ontologia e sistemologia e avançando um pouco, a gente vai para a questão da consciência e da intencionalidade, que é fundamental para o Sérgio. O que seria a... Bom, consciência é o fato de nós estarmos interagindo com o mundo, mas para que nós possamos interagir, a gente precisa projetar a nossa consciência. A gente precisa dirigir a nossa consciência para fins práticos. isso se chama intencionalidade. E aí, claro, existem aquelas armadilhas da língua, em vários idiomas acontece isso, que é a palavra intencionalidade que parece que tem a ver com a intenção, no sentido de eu querer, eu desejar fazer alguma coisa. Não. É um sentido muito mais amplo, é simplesmente de projetar a minha consciência para o mundo. Eu posso projetar para o mundo real mesmo, natural, físico, como posso projetar para o mundo de ficção, literário. Me interessa que eu esteja pensando sobre aquilo. Explicando lá o seu ponto de intenção, pelo menos esse trecho na sua obra, ficções de intencionalidade individual e coletiva, você usa muito bem isso numa questão de jovens num parque chovendo. A reação que eles, e aí, a reação, ou pelo menos a, o impulso é buscar abrigo. E aí, tem uma outra situação que você trata meio que na coletiva, ou seja, ali é uma intencionalidade individual, cada um pensou, realizou o fato chuva, o fato do abrigo, e se dirigiram até lá. Então, assim, eles reagiram, eles agiram, né, e provocados por essa questão, por esse ato de, por essa, e aí eu queria que você corrigisse até, tá, essa intencionalidade individual. Quando eu volto para o coletivo, não é mais essa reação individual, que depende de cada um. E aí, eu entendi que é como se você estivesse no universo, no coletivo, que lida com regras. Exato. para atuar em coletividade, eu tinha que conhecer as regras daquele sistema, seja ele colocou um jogo de futebol, um jogo de xadrez, um sistema jurídico, e aprender a lidar para que todos tivessem uma sensação, não uma sensação, mas que essa impulsão de coletividade, ou essa intenção, elas tentassem convergir de alguma forma, né? E aí, a racionalidade, é a racionalidade do sistema, eu também não fiquei, não é mais aquela racionalidade individual, ou pelo menos a intenção individual. A coletiva é como se fosse o sentido inverso, o sistema reage de forma ou entrega elementos suficientes para que aqueles agentes ou aquelas pessoas ajam com uma forma, de uma forma tendente à uniformidade. E aí, por isso que eu queria saber se essa intencionalidade coletiva, quando você pensa em regras do jogo, faz sentido essa minha interpretação. Total. Mas, assim, é interessante você falar isso, isso é um ponto bastante nuclear do pensamento do John Sutter, mas muitos filósofos não aceitam intencionalidade coletiva e acho que, basicamente, todos os economistas mainstream, pelo menos, também não. Tanto que o método de análise da economia, da ciência econômica, é o individualismo metodológico, você parte sempre do indivíduo e volta para o indivíduo, na escolha, na racionalidade, na ação. O John Sutter entende que não, entende que existem os dois fenômenos, esse que você falou, da intencionalidade individual, que é o mais comum, que é quando você pensa, você tem consciência, você age com algum propósito individualmente, mas também tem a coletiva, e, de novo, em termos de linguagem, a primeira delas é típico o fenômeno de primeira pessoa do singular, eu. A segunda, que é a coletiva, é a primeira pessoa do plural, nós, e não é decomponível a vários eus. Não, ela morre ali, o núcleo dela, o átomo dela é a primeira pessoa do plural, nós, senão ela perde o sentido. E é o exemplo de um jogo, eu não consigo jogar sozinho se as pessoas não estiverem dentro das mesmas regras, exatamente como você exemplificou um jogo de futebol, um jogo de xadrez, qualquer interação humana que pressuponha a crença na validade do que está se fazendo conjuntamente, é um fenômeno de intencionalidade coletiva. Então, eu citei agora há pouco a questão do dinheiro. Dinheiro é uma instituição, o que é uma instituição? Porque é um sistema de regras deontico, com direitos e deveres, você pega uma nota, uma cédula, aquilo ali você pode decompor em átomos, moléculas, pela física, pela química, mas isso não é dinheiro, isso é uma cédula, de papel, de plástico. Dinheiro é uma instituição. E o mais interessante é que a intencionalidade coletiva, ela é como uma grande estrutura. Então, assim, quando você falou de regras, é perfeito, porque uma instituição depende da outra para fazer sentido. E tudo isso só faz sentido com a intencionalidade de todos nós, crendo que aquilo faz sentido. Então, por exemplo, o dinheiro é isso. Por que o dinheiro vale? Aí tem até um exemplo muito interessante dele, que é da história do dinheiro. Quando você pega o rudimento de dinheiro, é basicamente você ter um objeto de valor e trocar por outro objeto de valor. Uma permuta, um escambo. você terá sementes de trigo e troca por uma vestimenta, um tecido, alguma coisa assim. Aí você passa a evoluir disso para ter um meio universal de troca, que não precisa mais carregar esses bens diferentes uns dos outros. Você passa a ter uma moeda, por exemplo. Só que moedas eram cunhadas na antiguidade com metais preciosos. vejam, metal precioso em si não tem valor intrínseco. Veja que interessante isso. Ele é decomponível em átomos? É. Em moléculas? É. Mas quem dá valor a ele somos nós. A função de valor de pedra preciosa ou metal precioso é nós que damos. Mas você vê que tinha uma relação ainda com o objeto fora da moeda. a moeda feita de ouro ou de prata. Só que aí você evolui mais ainda na história. Você vai para a Idade Média, por exemplo, vai com a decadência dos grandes estados, dos grandes impérios. É perigoso você andar com moedas de metal precioso pela Europa. Você tinha nossa, salteadores, bandidos, invasões de vikings. O diabo a quatro que tornava perigoso viver naqueles dias. Então aí que começa no final da Idade Média a ter a existência do banqueiro que começa a fazer o dinheiro como um contrato em que você deposita, por exemplo, metal precioso e ele te dá um contrato que diz que você tem direito e está guardado com ele a X onças de ouro ou de prata. Mas aí você avança ainda mais e você vê que sequer isso existe. hoje em dia. Sequer isso, especialmente a partir dos anos 40 do século passado com o fim do padrão ouro e com o surgimento muito forte do que se chama fiat money, o dinheiro fiat, o dinheiro, o papel vale por ele mesmo. Então, veja, todos esses dinheiros que eu te falei antes dependiam de intencionalidade coletiva. Até aquele feito de prata ou de ouro. Mas agora é mais ainda porque depende totalmente na minha crença que aquele pedaço insignificante de papel vale o que ele diz que vale. Isso que é interessante. Até um tempo atrás, esse exemplo é muito interessante no Surly, ele disse que o tesouro americano ele escrevia nas cédulas de dólar que você poderia trocar aquilo pelo equivalente a ouro. Até porque existe o Fort Knox que tem a maior reserva de ouro dos Estados Unidos e que antes enquanto havia o padrão ouro era importante a reserva de ouro para determinar o valor do dinheiro daquele país. Hoje em dia, depois da quebra do fim do padrão ouro não é mais. É uma série de outras coisas. Mas enfim, deixou de ter isso porque não faz sentido. Se não me engano, até hoje ou até recentemente as libras esterilinas ainda têm essa relação. Ou seja, que você pode trocar 100 libras pelo equivalente de ouro. Só que se você for lá no Banco Central britânico, eles não vão te dar ouro em troca disso. Eles vão te dar no máximo outra moeda de 100 libras. Então o dinheiro vale por ele mesmo. Isso é pura crença. Quando você estuda inflação, inflação no sentido vai de filosofia da consciência da mente e das instituições é perda de crença no valor do dinheiro. Claro que existe uma série de outras explicações microeconômicas e macroeconômicas que a gente não vai entrar aqui. Mas no sentido filosófico por que o dinheiro passa a valer menos? Porque as pessoas creem que ele vale menos. Eu acho que, por exemplo, a Aline até colocou aqui no chat a questão do dinheiro e o universo das criptomoedas. A gente vive hoje uma ressignificação também até na nossa mente porque até a confiança nossa em relação às moedas virtuais existe primeiro uma resistência e depois é como se fosse um momento de absorção e amadurecimento dessa própria regra do mecanismo que faz com que a gente ressignifique a própria moeda. Perfeito. Aliás, antes de completar o raciocínio eu quero que você me lembre para voltar a esse ponto até para fazer um comentário que eu achei muito interessante essa colocação. Como é o nome dela? Aline. Aline Moura. Aline. Muito interessante porque tem tanto um lado realmente completamente virtual quando tem uma volta ao padrão ouro mas esse é um outro ponto. Mas veja o dinheiro papel ou mesmo o dinheiro de bits que é o que mais existe hoje em dia e a criptomoeda é uma forma de dinheiro virtual de dinheiro que é basicamente bits de informação vale por si só não tem nenhuma relação mais com objeto algum. Agora veja vou dar um outro exemplo aqui antes de voltar rapidamente. E é curioso porque quando a gente pensa na moeda só rapidinho como a gente tem tempo quando a gente pensa em moeda e pensa na materialidade que ela sempre teve historicamente o material no sentido físico e quando você abstrai tudo isso onde você vive por exemplo transações em que se antes existiam transações que ainda sujava cheque usava dinheiro hoje a gente só tem dinheiro magnético é completamente virtual a relação com o dinheiro ele é inerente a essa transmissão de dados e é como se a materialidade desse dinheiro virasse uma troca de informações virtuais e isso é muito incrível que faz com que a gente tenha que ressignificar essas teorias sabe Cristiano que eu acho que o grande ponto de uma percepção pragmática é conseguir usar no mundo tecnológico que a gente vive já hoje ressignificar essas teorias né mas aí você vê por exemplo o fenômeno da interessante que está no livro inclusive dele esse livro mente linguagem sociedade que é a queda do muro de berlim veja quando o muro de berlim caiu e caiu significa não teve essa simbologia de derrubar o muro mas caiu enquanto instituição que separava o povo alemão entre oeste e leste ou capitalismo e comunismo enfim isso foi em 89 você vê que nossa desde a década de 60 que havia o muro de berlim né e o próprio regime soviético desde 1917 e vejo que assim que caiu o muro de berlim décadas e décadas de crença coletiva na validade daquele sistema político caiu por terra dois anos menos de dois anos depois caiu o regime soviético caiu todo todo o bloco soviético menos de dois anos depois foi um castelo de carta e qual a explicação para isso em termos filosóficos perda de intencionalidade coletiva em outras palavras perda da crença em relação à validade e aí você vê e aí Flávio vamos trazer isso para o nosso terreno né o direito o que que é validade da norma se não isso fundamentalmente é porque você crê na validade da norma claro que para você crer na validade da norma você tem a questão correlata de vigência de eficácia especialmente né mas aí eu lembro no começo dos anos 90 lembra da então juíza Denise Frossar não é da sua época mas você vai lembrar porque ela virou política depois ela era uma juíza de direito no Rio de Janeiro que começou a aplicar né uma norma que estava aí quase desaparecida que era a norma da contravenção do jogo do bicho e passou a ter eficácia porque ela passou a aplicar os casos da vida real ninguém mais aplicava estava quase em desuetudo ou seja mantinha a validade mas muito fraca e quase não se acreditava mais naquilo a eficácia voltou a dar uma validade pragmática enquanto havia uma validade sintática lógica digamos assim que é aquele conceito que o professor Paulo usa que o professor Lourival usava de validade é a relação de pertinência da norma ao sistema correto do ponto de vista lógico-sintático do ponto de vista pragmática você crê que é válido é norma dentro daquele sistema fechado incluída inserida naquele conjunto de direito oposto exatamente e aí continuando na questão do Sörl ele parte desse conceito de intencionalidade coletiva para erigir para criar a teoria das instituições sociais então a partir dessa intencionalidade coletiva e a partir dos atos de fala a gente já vai chegar neles você constitui você constrói todo esse aparato institucional se você pegar simplesmente vai fato social fenômeno social você vê isso por exemplo tem alcateia de lobo uma colmeia de abelhas os animais tem pelo menos os animais com corte cerebral mais desenvolvido tem fenômeno social eles interagem socialmente mas eles não tem o que se chama instituições parte disso é que eles não tem consciência ou pelo menos não tem autoconsciência não tem essa intencionalidade sofisticada eles projetam a consciência eles interagem no mundo mas não tem linguagem não a linguagem como nós estamos acostumados a definir uma forma sofisticada de comunicação isso nos permite a criar esse sistema institucional que é algo a mais do que um sistema social ou de um fenômeno social porque qual é a diferença num sistema institucional existem direitos e deveres existem obrigações e deveres então por exemplo o exemplo do dinheiro esse papel moeda que eu tenho me dá direito a usar dentro de um contexto esse dinheiro vale dentro de um contexto qual é o contexto ele vale dentro do Brasil por exemplo eu não vou conseguir usar ele em outro país provavelmente pode ser que alguém aceite mas provavelmente não ele vai ter que ser trocado por outra moeda só o fato dele ser aceito aqui ele pressupõe toda uma miríade de regras como você falou regras façam com que esse dinheiro seja aceito seja meio de troca o fato da gente falar em regras é justamente o que dá alguma precisão a esse conceito acho que por isso que a gente acaba usando ele acho que Sani desenvolveu e trouxe apesar da combinação apesar de intencionalidade ser um termo não muito feliz eu preciso explicar muito o que é intencionalidade coletiva para que as pessoas possam realmente absorver aquilo que ele tem a intenção de passar por isso que assim a primeira reação é de rejeição quando você pensa em intencionalidade até que você vai explorando e vê olha são coisas diferentes são categorias diferentes e precisa ser avaliado também de forma diferente mas até absorver se você for primeiro pelo gênero talvez você tenha alguma dificuldade não, você é um pouco contraditutivo às vezes mas a fórmula dele a fórmula lógica dele é simplíssima para a realidade institucional que veja eu falei agora há pouco no começo da nossa conversa que para o Sani a maior parte da realidade é externa depende de nós mas existe aquela que depende de nós que é ontologicamente subjetiva dentre ela a realidade institucional instituições são criadas por nós e a fórmula lógica dele é muito simples realidade institucional significa X já vou explicar isso mas é a fórmula assim X conta como Y em C o que significa isso X um objeto qualquer conta como Y ou seja ele tem uma função num determinado contexto então exemplo do dinheiro essa cédula aqui não tem cédula nenhuma aqui mas faz de conta que tem de 100 reais vale como dinheiro na importância de 100 reais dentro do contexto institucional que nós estamos dentro do Brasil do nosso sistema político econômico jurídico então é sempre X conta como Y em C basicamente isso é a realidade institucional isso serve pra tudo né por exemplo um vai um um contrato por exemplo vale como tal dentro do nosso sistema jurídico né dentro desse contexto dentro das regras jurídicas aqui contratuais provavelmente ele não vai valer em outro país e assim vai qualquer objeto institucional tem essa fórmula mas aí como é que a gente consegue construir isso a gente consegue construir através da linguagem né aí que nós chegamos aos atos de fala e aí como você bem percebeu o ponto de vista dele é pragmático ele vê a linguagem como uma forma de ação humana mas assim só deixando claro pra aqueles que estão assistindo que na verdade ele não criou a teoria dos atos de fala ele traz de John Austin ele é sucessor ele é influenciado por essa obra e o que ele faz na verdade antes que você explique o que que é é como se ele fizesse uma ele amadurecesse reclassificando exatamente e aí eu acho que era esse ponto que é importante porque às vezes quando a gente fala de Stanley e eu ouvi isso pela primeira vez primeira vez que eu ouvi Stanley aí há 12 anos atrás era a John Austin e a teoria dos atos de fala então aquilo vai impregnando como se ele fosse o grande idealizador da teoria e na verdade não é e aí por isso que eu queria na hora que você for falar demonstrar exatamente essa grande diferença ou pelo menos a grande evolução a maturidade desse discípulo de Austin sem dúvida bom aqui está a grande obra do Austin eu tenho esse livro eu tenho Autos of Things with Words ou seja como fazer coisas com palavras e a tradução brasileira tem um título interessante também que é quando falar é fazer o que que significa isso uma versão em português eu não conseguia é antiga é antiga nem em sebo eu só achei a versão em inglês e aí eu enfim acabou vindo de uma mas você tem razão é claro é inegável que a evolução da teoria até porque o próprio o Austin morreu cedo ele não teve infelizmente um grande filósofo tem outras outras obras importantes dele mas ele não teve tempo de poder digamos assim escrever tanto ou produzir tanto intelectualmente quanto o Sörer que até hoje está vivo com mais de 80 anos com inúmeros artigos e livros publicados o Austin teve uma vida curta infelizmente mas realmente ele foi o criador da chamada chamada speech acts theory teoria dos atos de fala mas inegável que o Sörer levou para outra dimensão assim comparável mas o ponto comum é a diferença fundamental entre atos de fala constatativos e atos de fala performativos a diferença está nos atos de fala performativos quando você se dá conta e por isso Flávia quando falar é fazer ou como fazer coisas com palavras que você não está usando a linguagem apenas como um sistema de representação que é a definição clássica de linguagem o que é linguagem é um sistema que nós usamos para representar os objetos do mundo e nos comunicar isso é linguagem só que aqui vai além disso você performa certas ações que só são possíveis de serem performadas com linguagem um ato declaratório já vou chegar lá dando um exemplo um ato declaratório é uma espécie de ato performativo não é um ato que você está descrevendo alguma coisa ou não é um ato que você está ordenando alguém a fazer alguma coisa mas é um ato que em si mesmo constitui uma nova realidade por exemplo uma declaração uma declaração de guerra num determinado contexto é um ato performativo já vou chegar lá mas é um exemplo só por enquanto ou uma declaração de casamento é um ato performativo também eu não estou descrevendo uma situação nem estou simplesmente ordenando uma situação eu estou criando uma nova situação se a gente for aplicar isso ao direito acho que não dá tempo infelizmente mas qualquer decisão que vai uma regra individual e concreta que dê novos direitos e deveres por exemplo uma sentença judicial ela tem essa força elocucionária declarativa também né mas vamos lá vamos para os atos de fala para que a gente possa chegar aí nos nossos minutos finais nessas espécies de atos de fala o próprio nome a speech act ou atos de fala pressupõe ação ato ou seja é uma vertente pragmática isso não coloca de lado o lado sintático nem semântico de forma alguma mas assim o lado sintático e semântico está no conteúdo proposicional desse ato de fala não na ação do ato de fala quando você está falando com alguém se comunicando com alguém você está proferindo atos de fala que tem conteúdo proposicional mas pode ter veja bem diferentes atos de fala pode ter o mesmo conteúdo proposicional e um ser uma descrição e o outro ser por exemplo uma ordem perfeito né ou ser uma reprimenda por exemplo né chega um aluno atrasado na sala de aula o professor vira para ele ele diz você está atrasado bom conteúdo proposicional é o mesmo de uma descrição ou de uma reprimenda mas o ato de fala aqui é uma reprimenda você entende pelo contexto ah não está é certo que tem um Q de descrição claro mas o ato de fala aqui ele tem um outro sentido uma outra função melhor dizendo né que é de repreender o aluno que chegou atrasado então se você pega assim a classificação mais fundamental do ato de fala é o ato locucionário que aí é a proposição um conteúdo proposicional conteúdo sintático semântico que você está comunicando você tem o ato ilocucionário e esse é o fundamental esse é o núcleo do ato de fala o ilocucionário que aí é como você está usando a linguagem pragmática e aí eu acho que aí alcança a pragmática esperada né como discurso talvez como é a pragmática como ação linguística ou desculpa o discurso ou o ato da fala como uma ação linguística uma como um ato né enfim porque eu acho que a grande dificuldade Cristiano quando a gente pensa nisso e aí eu posso até pegar para quem for assistir nossa live depois da do terço é justamente o fato por exemplo eu vou abrir só um parênteses para você não perder o seu raciocínio é que quando eu tinha uma dificuldade do ônus da prova o ônus da prova não é prova prova é semântica ônus da prova é o dever de provar e aí eu acho que tem muito a ver com a questão da gente conseguir separar o que é a função e o uso do conteúdo semântico dessa desse ato né são duas coisas que existe uma dificuldade muito grande talvez e que deixa a teoria pragmática um pouco mais distante que é conseguir fazer uma mínima separação ou pelo menos uma abstração né nesse caso e acho que esse exercício se é que me parece que pra mim claramente a teoria dos atos de fala é uma teoria pragmática é acho que a gente conseguir distinguir isso o sintático semântico da função do efeito do ato em si né é como se a gente eu vou te dar eu vou te dar um exemplo que eu acho que é um dos melhores que eu conheço que nem é do Sert é de uma filósofa chamada Elisabeth Anscom mas só pra acabar com a classificação eu já chego nesse ponto e tem o famoso ato perlocucionário né terceira espécie de ato de fala que é a reação no ouvinte né por exemplo eu emito um ato de fala diretivo eu tô te fazendo um pedido pode ser que você não entenda como um pedido pode ser que você aceite a Cate como um pedido a sua reação e reação significa ação também né como retorno como resposta que vai indicar o ato perlocucionário se o meu ato ilocucionário meu ato de fala foi bem sucedido você vai compreendê-lo e vai agir da forma que eu gostaria que você agisse né ou seja é uma interação só que aí tem uma outra classificação que é a mais importante que é a dos atos ilocucionários então a gente decompôs o ato de fala em locucionário que é a proposição conteúdo lógico sintático semântico no ato ilocucionário que é como você usa como você profere o ato de fala e o ato perlocucionário que é como o destinatário o ouvinte recebe aquele ato de fala agora decompondo as espécies do ato ilocucionário e na verdade eu só vou perguntar Cristiano uma coisa quando ele fala em sistema comunicacional porque no final das contas a gente surge daí eu percebo nitidamente nessa classificação aquilo que é emissor receptor e mensagem exato os elementos da comunicação assim eu percebo claramente que é como se eu estivesse pensando numa ascendência né ou numa descendência a partir desses elementos eu estou certa ou não perfeito perfeito pra facilitar você sabe que as pessoas às vezes acham que esse esquema comunicacional é do Roman Jacobson né não é é do Shannon and Weaver dois cientistas de teoria da comunicação que trabalhavam para Bell Telefonics no século XX e esse esquema é um esquema que serve técnico de comunicação mesmo né até pra redundância de sinal de clareza de mensagem etc ou seja feito pra algo bastante técnico não obstante por dois grandes pensadores e o Jacobson apenas adaptou isso pra filosofia mas enfim os atos elocucionários o SIR classifica em cinco né que são os atos assertivos eu até tenho minha cola aqui viu porque vai lá vai falando que é por exemplo uma afirmação uma descrição né o exemplo que eu dei a professora não estava usando um ato assertivo apesar de parecer um ato assertivo ela disse você está atrasado mas ela poderia olhar pra janela e dizer olha está chovendo isso é um ato assertivo é uma asserção pressupõe uma série de coisas pressupõe que é uma realidade externa pressupõe que essa fala dela tem que se encaixar na realidade né pra ser um ato bem sucedido tem que ter um critério de verdade e falsidade aqui né você pega uma teoria científica é uma é um conjunto de atos assertivos eles descrevem alguma porção da realidade né você pega aquela clássica distinção de ciência do direito nem vou entrar no mérito ser ciência ou não mas enfim de teoria do direito ou dogmática jurídica é um conjunto de atos assertivos aí você tem os atos diretivos né comandos pedidos súplicas né você quer que algo no mundo mude a partir do seu ato de fala com ato assertivo você não está propondo mudança você está descrevendo uma situação que já existe ou que está acontecendo o ato o ato de fala o ato de locucionário diretivo você quer que o mundo mude né aí que a gente vai para as direções de ajuste que são bem interessantes tem o ato compromissivo que são as promessas a única diferença é que você está mandando em si mesmo diferente do ato diretivo você projeta né um pedido ou uma ordem para fora não é para você um ato compromissivo uma promessa você está mandando uma ordem para si mesmo tem os atos expressivos que são interjeições né saudações parabenizações que é a forma como a gente usa interjeições por exemplo no dia a dia né tapa nas costas por exemplo tapa nas costas é um ato de fala expressivo né pode ser um oi um tchau um tchau italiano que significa tanto oi quanto tchau exemplos e os atos declarativos que são talvez os mais interessantes e mais complexos que por que que seriam os mais interessantes talvez do ponto de vista filosófico porque se a gente for para uma tradição filosófica iluminista né o David Hume filósofo escoceso um dos grandes filósofos de todos os tempos né a grande máxima do David Hume que é certo no sentido que ele usa mas o serve desafia isso é que você não pode derivar um ser de um dever ser na famosa frase you cannot derive an is from an ought né você não pode tirar um ser de um dever ser não é porque existe uma regra ou um comando que as coisas no mundo mudarão automaticamente não você pega o exemplo do direito o máximo que o direito faz é incentivar a conduta ele não toca a conduta ele não altera a conduta por si só só que o Surly chega à seguinte conclusão olha em determinadas situações um ato ao mesmo tempo que ele está descrevendo uma situação ele está alterando a realidade do mundo por exemplo uma declaração de guerra se for feito um determinado se eu declarar guerra aos Estados Unidos você não tem nenhuma função declarativa eu não tenho autoridade dentro do contexto institucional eu não sou um X que conta como um Y no contexto C eu não sou um chefe de Estado com competência e poder para declarar guerra a um outro Estado mas se eu for um chefe de Estado dependendo do contexto eu posso fazer isso aí veja bem eu declaro guerra ao mesmo tempo que eu estou descrevendo uma situação eu estou criando uma situação isso serve para uma sentença judicial também é um ato que não só é diretivo ele tem várias funções elocucionárias o exemplo da uma sentença judicial ele tem uma função assertiva ele está dizendo por exemplo fulano maltou beltrano ele está descrevendo uma situação foi provada logo deve ficar X anos preso é uma ordem mas ele também está declarando aquele sujeito culpado tem um novo sistema de regras e deveres e direitos e deveres aqui a partir dessa declaração ela muda um pouco um pedaço da realidade institucional eu fui um pouco mais longe e de certa forma fui presunçoso talvez de considerar que é uma sexta espécie que são os atos ficcionais não temos tempo aqui para falar sobre isso mas o Sérgio costuma dizer que a ficção é como se fosse fingir falar um ato de fala assertivo ou diretivo eu entendo que não eu entendo que ele se enquadra e ele atende esse sexto ato de fala que é o ficcional a uma série de requisitos para ser um ato de fala tem uma série de requisitos na teoria dos atos de fala eu não acho que não faz sentido você fingir que está fazendo algo e considerar isso uma ficção fingir pode ser uma mentira pode ser um fingimento é uma falsidade a ficção pressupõe que não há verdade ou falsidade que é um jogo de faz de conta existe um pacto ou deveria haver um pacto pragmático entre os utentes entre os comunicadores quando se usa ficções você não vai por exemplo assistir um filme que não é um documentário por exemplo no cinema e acreditar que aquilo está acontecendo então é claro que o contexto às vezes pode mudar existe o caso clássico de num filme de incêndio um filme que tem incêndio alguém gritar fogo e quem está no cinema achar que alguém está gritando fogo por causa que está aparecendo na tela quando na verdade o cinema estava pegando fogo mesmo você vê que são contextos que os atos de fala às vezes se confundem e não geram ato pelo locucionário eficiente ou seja a pessoa vê que não é fogo da tela da ficção é fogo de verdade que queima mas aí Flávia o que é mais interessante aqui para dar um exemplo aquele que eu tinha te falado agora há pouco que eu acho um dos melhores você vê a praticidade e os atos de fala no mundo real você vê pela direção de ajuste quando eu tenho uma direção de ajuste num ato diretivo por exemplo eu peço que você me alcance um copo d'água por exemplo eu quero que você me alcance esse copo d'água ou seja eu quero que o mundo mude e mude na medida apenas que você me alcance o copo d'água a partir do meu ato de fala eu vejo a direção de ajuste é o mundo palavra o mundo deve se adequar a minha palavra ao meu ato de fala isso é típico de um ato diretivo ou quando eu mando alguém a fazer alguma coisa eu quero que esse alguém obedeça então eu vejo o mundo mudou um pouquinho a partir do meu ato de fala se ele for bem sucedido porque pode não haver a obediência por exemplo o Ayrton está aqui assistindo a gente perguntou e a decisão judicial ela se enquadraria em qual ato de fala já vamos chegar lá já vamos chegar lá está vendo aí espera um pouquinho eu acho que eu falei agora há pouco que teriam várias funções mas eu repito eu volto a esse ponto depois ou teria uma predominância e aí ele fala que a perlocionária sem dúvida tem uma predominância também já a direção de ajuste de um ato assertivo uma descrição qualquer uma reportagem jornalística não precisa nem vou longe não precisa ser uma teoria científica uma mera descrição do que aconteceu hoje no mundo no jornal da noite por exemplo a direção de ajuste é palavra ao mundo se eu quero descrever bem uma situação do mundo a minha palavra tem que se ajustar ao mundo não se desajustar ao mundo aí eu dou um exemplo interessante que é de uma filósofa que eu falei Elizabeth Anscombe que diz o seguinte imagina o mesmo conteúdo proposicional igualzinho e com duas funções elocucionárias bem distintas vamos supor que determinada esposa dá uma lista de compras para o supermercado para comprar no supermercado ou seu marido lá tem por exemplo bacon, cerveja e sorvete três itens o marido está lá com a lista vai no supermercado para comprar aqueles produtos só que atrás dele está seguindo ele um detetive particular a esposa está desconfiada que ele está está atraindo então contrata um detetive que está anotando tudo que ele está fazendo então veja só o marido está com uma lista que diz bacon, cerveja sorvete ele vai lá pega o bacon pega o sorvete pega a cerveja que direção de ajuste é essa? mundo palavra foi um comando ou um pedido seja lá como você quiser interpretar sendo da esposa para o marido provavelmente foi um comando uma ordem e ele foi lá e mudou o mundo porque ele obedeceu a esposa só que dois metros atrás está o detetive anotando olha bacon cerveja sorvete que direção de ajuste é essa? palavra mundo ele está descrevendo o que aquele sujeito que ele está seguindo está fazendo mas o conteúdo proposicional é exatamente igual mas o ato de fala é diferente aí você vê a diferença se por exemplo ele anotar errado em vez de anotar bacon ele anotar o detetive anotar costeleta de porco ele errou teve um desajuste aqui entre palavra e mundo ele não descreveu bem uma situação ele errou vamos supor vamos supor que o marido não ache bacon e coloque costeleta de porco em vez de bacon bom ele também não teve o ajuste porque ele não conseguiu cumprir aquele comando e aí Flávio olha que interessante como a linguagem tem que ter correspondência com a realidade e a teoria da verdade é de correspondência aos fatos não adianta se o marido não encontrar o bacon porque está em falta não adianta ele riscar bacon escrever costeleta de porco e pegar costeleta de porco ele segue descumprindo o pedido da esposa ele não alterou a realidade porque ele reescreveu segue tendo um erro um problema na direção de ajuste aqui no encaixe entre palavra e mundo que é o que acontece se você der uma lista para o seu marido ele nunca vai trazer o canal ele nunca vai trazer o canal ele vai trazer mais ou menos ou diferente ou diferente ou diferente é isso aí existe a direção dupla que você como eu falei quando você declara guerra ou declara um casamento por exemplo e você ao mesmo tempo que está descrevendo uma situação você está constituindo ela também então tanto você descreve uma situação eu os declaro marido e mulher como eu também estou declarando uma nova situação eu descrevo e ao mesmo tempo constituo é um ato performativo também tem a direção neutra para finalizar aqui as direções que é um ato uma interjeição não tem direção de ajuste nenhuma você não está descrevendo uma situação ou mandando alguma coisa ou pedindo alguma coisa você fala oi, tchau, tudo bem como é que está e etc são interjeições são neutras nesse sentido de direção de ajuste então são essas as quatro direções e aí a pergunta do Ayrton o que seria uma decisão judicial e aí é interessante porque o Sern não me deu essa resposta porque ele não aplica isso ao direito aplica de forma muito tangencial mas aí eu consultei um outro filósofo brasileiro um outro aliás por coincidência também trata de filosofia da linguagem e traduziu o John Alston já para o português que é o Danilo Marcones de São Paulo e que me recomendou uma obra chamada Macro Atos de Fala de um filósofo holandês vou ver se eu acho ele aqui para mostrar mas assim o que seria vai agora não vou achar o livro mas o que seria o macro ato de fala todo o conjunto de comunicação normalmente tem um macro ato de fala que é o que dá o sentido geral então por exemplo essa pergunta do Ayrton e eu acho que tanto ele quanto você já intuíram o que eu vou dizer você pega o contexto jurídico ele é um macro ato de fala jurídico e diretivo a gente conhece a definição de direita um sistema de normas normas princípios e regras comandos essencialmente então o macro ato de fala o macro que dá o contexto de ato de fala geral é diretivo porque são comandos mas nesses nesse contexto de atos de fala você encontra descrições quando você vê uma sentença judicial por exemplo você está dando uma descrição de fatos aos quais os quais gerarão efeitos jurídicos então será o sujeito se provoca o sujeito fulano matou cicrano ou que o fulano oferiu renda num determinado exercício financeiro indo pra nossa praia do direito tributário isso tem uma característica assertiva essa descrição porque o direito precisa ter esse contato com a realidade ele precisa de atos assertivos provas nada mais são que atos assertivos só que aí você tem uma decisão final não precisa ser final basta ser uma decisão que constitua direitos e deveres uma decisão pode ser de um juiz administrativo de um juiz judicial de um tribunal você tem um efeito declaratório ou declarativo também sujeito a oferir renda realmente aqui está provado o torno então responsável de pagar esses tributos ele tem que pagar esses tributos então tem essas três pelo menos essas três funções elocucionárias se você colocar uma ficção jurídica no meio você tem mais uma função ainda que é a ficcional então você mexe com toda essa estrutura de atos de fala dentro de um contexto complexo não só o jurídico mas qualquer outro contexto mesmo um contexto científico qual que é o macro ato de fala de um discurso científico é o assertivo mas você pode encontrar todo tipo de ato de fala ali também é por isso que a gente acaba usando o termo predominância né da função Cristiano eu queria agradecer sua participação a gente já está completando uma hora e meia de evento então essa conversa não tem fim porque eu acho que a gente tem que falar dos atos ficcionais eu acho que a gente tem que usar a aplicação da teoria dos atos de fala enfim na nossa vida tributária na nossa ciência jurídica mas enfim a gente sempre tem o tempo que vai se esvaindo pelas nossas mãos a gente não consegue muito controlar eu queria pedir assim se você tiver algumas considerações finais e de tudo agradecer a sua presença espero que a gente tenha outros eventos como esse pra gente continuar discutindo o Sani e aplicando ele eu acho que muito mais uma ressignificação dessas teorias pra aplicação pragmática dos tempos atuais eu acho que o que a gente precisa hoje eu acho que é muito mais instrumentalizar pra conseguir aplicar na nossa nova realidade trazer essas teorias pra nossa contemporaneidade usar e dar essa função que elas precisam com toda com toda a sofisticação que os tempos atuais exigem de nós todo o esforço que os tempos atuais exigem então eu queria agradecer muito a sua presença e agradecer todos que participaram todos que fizeram perguntas e Aline o Ayrton enfim Mauritânia que tá aqui todo mundo que participou do nosso evento enfim a palavra é sua pra gente encerrar a Carolina Neves e os amigos ações finais pra gente encerrar na verdade não tem nenhuma declaração final mas apenas agradecer mesmo o teu convite eu sou fã dessa série de lives de eventos que você tem feito acho que são extremamente importantes e úteis recomendo a várias pessoas que assistam e espero que você continue fazendo e pode contar comigo pra participar em outros futuros eventos sem dúvida nas minhas curadorias nos livros nas indicações mas pode deixar que eu vou continuar perseguindo você sempre que possível e necessário Obrigada Cristiano Obrigada até a próxima e eu tenho certeza que a gente vai ter bons eventos pela frente Tchau, tchau pessoal Tchau 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 Tchau